Música Bom, nós estamos aqui no Congresso Nacional com todos os trabalhadores de educação do Brasil aqui representados. Nós temos delegações de vários estados e nós do Distrito Federal, claro, estamos aqui também. Hoje, uma grande parte das escolas estão sem aula exatamente pela defesa da educação pública de qualidade que nós entendemos que nossos alunos merecem. Então, nós estamos aqui com a pauta nacional e é claro que também pela nossa pauta local, que na verdade é a mesma em todos os estados. Nós estamos mais principalmente aqui para forçar a votação do PNE, que se arrasta há mais de três anos. E nós precisamos dos 10% do PIB para a educação, que só assim, com mais investimento, é que nós teremos uma educação melhor. E quero aproveitar para convocar não só a nossa categoria, mas também toda a sociedade brasileira para um ato no próximo dia 27, que é na quinta-feira, na Praça do Buriti, onde nós apresentaremos a nossa pauta local e faremos o lançamento de uma campanha permanente em defesa da educação pública. Então, esperamos por todos vocês no dia 27. O dia de hoje culmina os três dias de mobilização e greve nacional que foram chamados pela CNTE e que começaram na segunda-feira, 17, 18 e 19. Esse ato é um ato com representação de todo o país, que vem aqui mais uma vez se apresentar em Brasília para defender a lei do piso, defender 10% do PIB para a educação pública, defender plano de carreira e piso salarial para todos os profissionais da educação, inclusive os funcionários da educação, entre outras reivindicações que são históricas que nós temos.